Não já? É o já Abri a cor Apareci A mais do dia Sorriu pra mim Aquele instante Reconheci Que o bando a vida Vai prosseguindo Vai prosseguindo Vai lá lá no céu azul Onde eu não sei Lá onde a vida Seja o amor Eu sou o lindo Seja o lindo Pra qualquer um Seja quem for Abri a cor Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Reconheci Que o bando a vida Vai prosseguindo A mais bonita Abri a cor Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Sorriu pra mim Aquele instante Reconheci Que o bando a vida Vai prosseguindo É você que vai lá no céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Desenvolvendo Desenvolvendo Não é o melhor Seja o amor Da qualquer um Seja quem for A minha boca Apareci Isso é a vida Isso é a vida É a vida sim Olá pessoal Que tem acompanhado aqui O nosso canal O canal tanto meu Quanto do Lucas Batalha Sanfoneiro Logo de cara eu já vou pedir pra você se inscrever Já falei os nossos nomes aí Se você ainda não nos conhece Nós somos Lucas E Lucas Batalha Nós somos dois Lucas fazendo forró Lucas Batalha Sanfoneiro No seu canal Além das músicas que a gente faz também Tem vários tutoriais E vídeo aulas interessantes pra vocês E muito mais coisa legal Muito material E a gente também faz parte do Lucas e os caras Forró daqui de Goiânia É forró de Goiás E segue no Instagram e no Facebook Agora mesmo Exatamente Já cola lá Arroba Lucas e os caras No Instagram Lucas e os caras Também No Facebook Essa música de hoje Foi abrir a porta Que foi uma sugestão Do João Daniel Um beijo Um abraço Para o Joãozinho Da Azabumba Toca com a gente Lucas e os caras Uma música aí De uma dupla Que a gente gosta muito Uma parceria Do Dominguinhos Com o Gilberto Gil E aí O cliente se admira A gente se inspira Nessas pessoas Nem nenhum vídeo aí Que a gente postar Viu? Uma música desafiadora mesmo Que eu gostei de aprender Obrigado Joãozinho Valeu João Foi desafio Foi Essa foi pesada Que erronia é essa É isso aí Valeu pessoal Até o próximo Música de Quinta Obrigado Um abração Um abraço Música de Quinta